Olá, eu sou a Fer Gigi e na agenda Cida Sound TV dessa semana, a trilha sonora é do Pedro Zopelar. Detalhes no final do vídeo. Nessa quinta, no Set Club em Florianópolis, tem a festa Deep da House Maggie Records. Na sexta, o Goktan apresenta sua festa no Rio de Janeiro, com 4TED e Floating Points. No cais da Imperatriz. No sábado, a Mothership na The Edge tem Ian Luzwey e Adam Shelton. Em Itu, o Anzu Club apresenta o holandês We Have. No Guarujá, o Café de la Musique apresenta Cascade, na Praia da Enseada. No Clash Club, rola a festa We Love Base. Ainda no sábado, o Lab Club tem a Pixel Party. No domingo, na Casa 92, acontece a Sun Daisy a partir das 16 horas. Também no domingo, rola a festa lá em casa, no quintal da Via Matarazza. E a trilha sonora do nosso vídeo é do Pedro Zopelar, o divertido céu de Estamira. É isso aí, bonitinhos. Ficamos por aqui e até uma próxima com mais uma agenda Cida Sound TV. Tchau, tchau. Tchau, tchau.